Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao segundo vídeo desta quarta-feira. Eu vou trazer aqui pra vocês um dos episódios mais lamentáveis desse terceiro mandato do Lula, que é uma proeza, né? Porque o que não falta nesse desgoverno é episódio lamentável. Vocês devem se lembrar da Janja, cheia de desenvoltura, início de janeiro de 2023, caminhando pelo Palácio da Alvorada, apontando o dedo e dizendo, ó, aquele tapete ali tava furado, aquele sofá ali tava rasgado, tá tudo abandonado, olha esse quarto aqui, não tem móvel, a gente vai ter que comprar tudo novo, resultado, dispensa de licitação e mais de 350 mil reais do erário gastos em móveis de luxo. O problema é que os móveis que ela insinuava, né, terem sido roubados pelo Bolsonaro e pela dona Michele, milagrosamente reapareceram, nunca deixaram o Palácio da Alvorada. E aí, o que vai acontecer? Só vou dizer uma coisa pra vocês, tá? O tal de Fernando Collor começou a cair por conta de um Fiat Elba. Esse é o nosso tema principal de hoje, mas antes, alguns outros temas. O primeiro, pessoal, esse aí no canto da tela. Um ex-servidor da FUNAI foi preso, acusado de violentar sexualmente dezenas de mulheres e adolescentes. Como funcionava a coisa? As mulheres, né, de origem indígena, chegavam lá pra se reunir com ele, pediam um documento, algum certificado, e ele dizia, ó, eu arrumo pra vocês desde que você faça isso comigo. As denúncias começaram a aparecer, ele foi afastado e agora ele foi preso. O detalhe é o seguinte, o senhor Gilmar Palheta Assunção já foi filiado ao PSD, foi candidato a vereador da cidade dele, Nova Olinda do Norte, pelo PSD partido do Gilberto Kassab. Não falha nunca. Já perceberam isso? Não falha nunca. Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui a falar do Lula logo, porque... Tô coçando aqui pra conversar sobre essa questão dos móveis, tá? Quem tá vindo ao Brasil agora é o Macron, Emmanuel Macron, presidente da França. E que conflito, né? Porque o Macron tá prestes a enviar tropas francesas para a Ucrânia, pra lutar contra a Rússia. E o Lula, todo mundo sabe, tá sentado no colinho do Putin e do Xi Jinping, lados opostos. Nesse conflito. Mas a imprensa tá tratando tudo como se tivesse tudo normal, não tivesse nenhuma diferença geopolítica entre os dois países nesse momento. E estão dizendo aí que o Lula vai acompanhar o Macron até Belém e depois aqui no Rio de Janeiro. Será que vão discutir alguma coisa sobre a guerra em Jael, invasão da Ucrânia? Eu não sei. A única certeza que eu tenho é uma vez o Bolsonaro deu um joinha num comentário que dizia que a mulher do Macron era feia e foi uma tremenda de uma confusão. Agora o Lula apoiando o presidente de um país que tá invadindo outro. Pra onde o Macron vai mandar tropa francesa? Isso aí é mole. É só tomar um açaí lá em Belém que tá tudo certo. Chega no Rio, toma uma caipirinha então, meu camarada, melhores amigos para sempre. Hoje eu mostrei pra vocês aquela farsa do Lula fingindo que tava correndo, né? Não tem um pingo de suor. Calor desgraçado em Brasília. Não tem um pingo de suor. Tô aqui me visitando. Porcaria nenhuma, né? E, coincidência ou não, o Macron divulgou umas fotos fazendo boxe, né? Lutando boxe lá, pá. E forte, hein? Bração forte ali. Todo definido e tal. Nem pareceu. O Macron que é magrinho, né? Eu achei meio esquisito aquilo ali. Mas, de repente, ele tá tentando dar uma de brabo pra assustar o Vladimir Putin. Nossa, o Putin deve tá morrendo de medo do Macron. Então, o Macron, chega aí, né? De repente, você resolve esclarecer essa questão da tua esposa, da dona Brigitte, né? Ou não. Esses rumores aí, né? Enfim, não cabe a mim aqui conversar sobre isso, né? Pesquisa da Quest Genial, tá, pessoal? Que é um instituto que faz o Datafolha parecer de extrema direita, né? Como eles gostam de falar. Os números são muito favoráveis ao Lula. É impressionante. E vejam aí o resultado dessa pesquisa. O mercado, que por mais que muitas pessoas não aceitem isso, é um mercado que manda em grande parte do Brasil, né? Na política também. O mercado tá vendo com péssimos olhos as declarações do Lula lá no exterior. Vamos dar uma olhada nos números aí, no gráfico, pra vocês perceberem como a mudança é drástica. A pergunta feita, né? Os operadores do mercado financeiro, foi a seguinte. Você acha que a imagem do Brasil melhorou, continua a mesma coisa, ou piorou com o Lula? Em julho de 2023, 51% dos entrevistados achavam que tinha melhorado, né? E apenas 20% que havia piorado. Agora, em março de 2024, menos de um ano depois, 45% acham que piorou e apenas 25% acham que melhorou. Posso dizer uma coisa pra vocês? Toda desgraça é pouca pra esse pessoal da Faga Lima. Toda desgraça é pouca. Porque essas pessoas poderiam ter mudado o resultado da eleição. Ah, Ed, mas tem a questão das caixinhas. Vamos deixar isso de lado, pessoal, porque tá fora do controle. Vamos fingir aqui que a gente vive num mundo ideal. Quantas dessas pessoas aí do mercado financeiro não votaram no Lula? Ou defenderam o voto nulo? E agora estão aí sofrendo. Por quê? Porque acreditaram que um cara que sempre foi, sempre foi um vadio, ia ser diferente dessa vez. O cara voltou pior. E a gente avisou. Ele vai voltar pra se vingar. Inclusive do próprio mercado financeiro. Não tinha como dar certo. Não tinha. Aí você vê ali, no meio do ano de 2023, tinha gente dizendo que a imagem do Brasil tinha melhorado. Mas qual é o parâmetro? Qual é o parâmetro? Agora, tá aí a resposta. Eu sinceramente espero que vocês aí, que fizeram L, que fizeram campanha pra voto nulo, do mercado financeiro, tenham perdido dinheiro pra caramba e continuem perdendo. Porque muita gente tá pagando pato por conta das decisões de vocês. Agora, vamos lá, pessoal. Vamos falar a respeito aqui dessa questão dos móveis. Vamos contextualizar. Início do desgoverno. Provavelmente, a cuidadora deslumbrada queria promover ali uma reforma light no ambiente do Palácio da Alvorada. Ela, por exemplo, depois desse episódio dos móveis, comprou roupa de cama, peças pra banheiro, né? Com várias especificações ali de luxo, né? Uma fortuna em toalhas, em lençóis, algodão egípcio, né? Mas isso é uma outra história. Ela chegou lá e foi mostrar, aparecendo fantástico e tal. Olha, tudo abandonado. Olha essa sala aqui. Não tem um móvel nessa sala. Os tapetes, todos rasgados. Tudo furado, cheio de furo. Sofá, mal cuidado. Aí o Lula chegou a dizer o seguinte, em uma coletiva. O andar de cima parecia que não morava ninguém. Parecia uma casa fantasma. Na época, o Jair Bolsonaro e a dona Michele vieram ao público e disseram, isso é mentira. Isso nunca aconteceu agora. Nós vivíamos sem abusar do dinheiro do contribuinte, do dinheiro do povo. Vivíamos como pessoas simples. Quando o Lula volta, desta vez com a sua escudeira, o Xenta, a coisa mudou. Mas eles precisavam de desculpas, pessoal. Desculpas pra quê? Pra conseguir ali implementar o luxo na rotina do novo casal presidencial. E aí veio essa história. Os móveis desapareceram. Ao mesmo tempo, você cria uma narrativa de que o Bolsonaro e a dona Michele roubaram peças do imobiliário do Palácio da Alvorada, sem apresentar nenhuma prova. E, ao fazer isso, você abre oportunidade pra uma compra sem licitação. Por quê? Em caráter de emergência. Afinal de contas, o presidente e a primeira-dama não podem ficar morando no Palácio da Alvorada, sem ter o de dormir, deitado no colchão. Precisa de uma cama nova. Precisa de um sofazinho. Precisa de tudo isso. Então, sem licitação. Resultado. 379 mil reais do meu dinheiro, do seu dinheirinho, gastos em móveis de luxo. Só que agora vem a revelação de que os tais móveis que eles alegaram, que tinham desaparecido, evaporado, sempre estiveram no Palácio da Alvorada. E aqui, pessoal, a gente tem que fazer uma observação que é bastante óbvia. Por mais gigantesco que seja o Palácio da Alvorada, a gente não está falando de um latifúndio, do Palácio de Buckingham. Não! Não! Em um dia, um diazinho, você pega duas pessoas, dois funcionários, e fala pra eles, ó, vocês vão entrar em cada recinto deste Palácio. Em cada recinto. Vocês vão procurar por esses móveis. Olha, procurem em todos os lugares possíveis, em todos os cantos. Se tiver uma porta trancada, procura a gente, a gente arruma uma chave ou arromba a porta. Vamos fazer uma varredura aqui. Em um dia, eles teriam encontrado. Vou repetir. Ninguém está falando aqui, pessoal, de agulha no palheiro, não. É um imóvel. Sei lá quantos mil metros quadrados. Mas, tranquilamente, em um dia dá pra você fazer uma varredura. Então, não venham me dizer que ou não tiveram interesse em procurar pelos móveis, ou então eles próprios os esconderam, pra terem a desculpa de poderem comprar, sem licitação, esses móveis caríssimos, repito, com o nosso dinheiro. Gente, a gente está em março. Em março de 2024. É inacreditável. Mais de um ano depois, e só agora foram encontrar os móveis, quem vai bancar isso? O certo seria devolver esses móveis de luxo, arcando com prejuízo, é o jeito, porque eles não valem mais a mesma coisa que valiam quando foram comprados, quando eram novos, e recolocar lá os móveis antigos. Existe coisa mais óbvia do que essa? É o certo ou não? Agora, vamos ver o que vai acontecer. Se a imprensa vai passar pano pra isso, porque pra mim isso aí é roubo. Isso é roubo, pessoal. Se você quer comprar itens de luxo, faz com a porra do teu dinheiro, cacete. Se você tem dinheiro pra pagar 8.500 reais em um mocassinzinho perebento francês, você não tem dinheiro pra comprar roupa de cama? Pra comprar toalha de banho? Se você tem 20 mil reais pra comprar uma bolsa francesa também, tenho certeza que se você economizar um pouquinho, tu compra uma cama. Mas não, tem que empurrar. No fiofó do contribuinte, é a gente que tem que bancar o luxo da agência, sendo que nunca precisou de nada, porque o raio dos móveis sempre estiveram lá. Quem não se lembra, ou quem era muito pequeno, ou não tinha nascido ainda, o Fernando Collor começou a cair por conta de um Fiat Elba, de um carro. Que não era, tudo bem, na época não era um carro popular, mas também não era um carro de luxo. Precisavam de uma desculpa pra derrubar o cara. Por quê? Porque ele resolveu peitar todo mundo lá dentro, ele tava metendo a mão ali e não tava querendo dividir a fatia. Aí mexeu com as pessoas erradas. Porque todo mundo lá queria meter a mão. E aí, o que que deu? Acabou. Quando veio o congelamento, o bloqueio das poupanças, gente, já não tinha mais condição. Então, peraí, vamos arrumar alguma coisa aqui que a gente precisa tirar esse cara. Não tô dizendo que ele tava certo, não. É um canalha. Mas tudo começa com um Fiat Elba, com um carrinho. O Collor nem morava no Alvorado, morava na casa da Dinda. Era um imóvel próprio dele. Provavelmente porque queria privacidade pra fazer aquelas coisas que a sua ex-esposa relatou depois. Tudo tem um começo, pessoal. Tudo tem um começo. Então, tá aí. Se isso não gerar uma investigação e um processo de improbidade administrativa, é sinal de que eles pegaram a democracia, que eles gostam tanto de falar a respeito, e enfiaram no teu olho. Não vou nem falar qual. Agora, o que não pode é aceitar isso aí. Aceitar que esses móveis de luxo de 370 mil reais permaneçam lá e os antigos sejam... O que vai fazer com ele? Vai deixar lá amontoada, apodrecendo? Brasil. Brasil. O Brasil voltou. Essa porcaria aí. Graças a essa gangue de delinquentes. É isso, galera. Desculpa aí o discurso um pouco mais emocionado, porque quando eu olho para aquele casalzinho mequetrefe, o olhar de deboche, a vida cheia de luxo, cheia de coisas dispensáveis, em contraste com as dificuldades que as pessoas passam, e tudo com o nosso dinheiro, aquilo ali me dá um nojo, um embrulho no estômago, que eu não vou nem dizer que vocês não têm noção, porque eu tenho certeza que isso é comum a todos nós. Mas não pode perdurar. Não pode. Um forte abraço e a gente se vê por aí.